Por que o cisto acontece na nossa boca? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu te explico direitinho. Então, se você se interessou por esse tema, já assina a consulta de hoje, deixando o like e o joinha nesse vídeo, porque assim você me ajuda a crescer esse canal. Também se inscreve aqui no nosso canal Doutor Fitness, ativando o sininho de notificação para não perder nada. Gente, o que é o cisto periapical? O cisto que se desenvolve ali, grudadinho nos dentes. O cisto nada mais é uma bolha que se forma e dentro há um líquido, normalmente o pus, uma coleção purulenta, que é uma colônia muito organizada de bactérias. Por que o cisto se forma? Normalmente, dentro do dente existe a polpa dental, que é um complexo de vasos e nervos que está a enervação do nosso dente. Por isso dizemos que o dente está vivo, entre aspas, enquanto trata o canal, que tira o nervo do dente ou a polpa. Muitas pessoas falam que o dente está morto. Isso é uma linguagem popular, vulgar, entre aspas. Mas, voltando aqui, a polpa dental é um complexo de vasos e nervos. Então, quando ocorre uma inflamação seguida de uma infecção dessa polpa dental, essas bactérias presentes ali na polpa, que estão dentro, literalmente, do canal do teu dente, elas não têm para onde sair, para onde expandir, visto que o teu dente está fechado. Então, tomamos como exemplo esse modelinho aqui. Veja, isso é uma réplica de dentes. Imagina que esse teu dente está fechado e que dentro há um quadro infeccioso. Para onde vocês acham que essas bactérias vão sair? Vão se expandir? Elas vão se expandir para baixo, aqui pela raiz. E esse acrílico roxo aqui, uma cor roxa, representa o osso. Então, por isso que incha, porque as bactérias não têm para onde sair. Então, grudadinho aqui na raiz do teu dente, vai se formar uma bolha, que é uma coleção purulenta, uma coleção muito bem organizada de bactérias. E essa bolha vai crescendo, 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 destruindo ossos e ligamentos, e forma aquele inchaço. Então, por isso que essas bactérias causam tantos danos e a dor, normalmente, de quem tem o cisto periapical. Então, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Visita o seu dentista regularmente para uma consulta de rotina, para averiguar se teus dentes estão saudáveis, se não estão passando por nenhum processo infeccioso. Então, por que os cistos se formam? Simples. Por um processo infeccioso, e eles não têm para onde se expandir. Se formam uma bolha, e eles se expandem para baixo, para dentro do osso, e aí ocorre uma inflamação, uma infecção, um inchaço, e um processo infeccioso. Já deixa um like, um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação, para não perder nada. E me conta aí nos comentários, você já teve um cisto? Eu espero que não. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.